Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ramos, do Ateliê Cris Ramos, e primeiramente eu quero agradecer a Círculo na TV pela oportunidade de estar aqui novamente para poder dar uma aula para você ensinar mais uma peça super útil para o nosso dia a dia. Hoje eu escolhi para ensinar para você um organizador de bolsa ou um refil de bolsa. Algumas pessoas chamam de organizador de bolsa, outras pessoas chamam de refil de bolsa, mas enfim, é uma peça que ela vai dentro da nossa bolsa, onde a gente coloca todos os nossos pertences dentro desse organizador e coloca dentro da bolsa. Se você no dia seguinte quer usar uma outra bolsa que combine com a sua roupa, você tira só o organizador de bolsa de dentro da bolsa e coloca dentro da outra bolsa sem estar esquecendo nada, nenhum pertence dentro da bolsa anterior. Aí aqui, olha, ele tem um mosquetão, a gente está pendurando a chave para não perder a chave dentro da bolsa. Aí tem dois bolsinhos frontais, tem dois bolsinhos laterais e tem mais de dois bolsinhos aqui atrás, para poder estar organizando bem todos os nossos acessórios. E tem um espaço bem bacana dentro, a gente pode estar colocando agenda, escova de cabelo, maquiagem, carteira, enfim, tudo que a gente costuma levar dentro da nossa bolsa no dia a dia. Então vamos lá? Eu escolhi essa estampa bem bacana da Círculo, bem colorida, que é um tecidinho que eu gosto bastante, que é um tecido com tema de floresta e eu mesclei com tecido marrom esponjado, super bacana, que eu achei que essa combinação ficou bem legal. Então vamos lá que eu vou começar a te ensinar a fazer o organizador de bolsa. Então vamos lá começar a montagem do nosso refil de bolsa, tá ok? A gente vai começar pelos bolsinhos da frente e os bolsinhos das laterais. Eu escolhi esse tecido estampado da Círculo, bem bonito, com tema de floresta, tem coruja, passarinho, pra botar uma estampa no nosso bolso e escolhi um tecido esponjado preto pra poder fazer um fundo, tá ok? Aqui eu cortei duas vezes, 15 por 15, que são os bolsinhos laterais, e eu cortei também, aqui eu tô usando uma entretela de tecido resinada número 100, tá ok? Isso aqui é pra dar uma estrutura pro bolso pra ele não ficar molenga, como se a gente tivesse fazendo, na verdade a gente fez aqui uma dublagem de tecido, tá ok? Cortei duas vezes, 15 por 15, tanto no tecido de fora, na entretela resinada de tecido número 100 e duas vezes também no forro, 15 por 15. Aqui eu cortei 40 por 15, também no tecido estampado, com também a entretela de tecido resinada número 100, cortei duas vezes pra fazer dois bolsos, um de cada lado, e cortei também 40 por 15, duas vezes no forro, tá ok? Aí agora o que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu tecido do bolso frontal, prestando atenção aqui o meu desenho tem sentido, ele tem pé, como a gente diz, né? Então eu tenho que seguir a direção do meu desenho, pra estampa não ficar de cabeça pra baixo quando eu montar o refil de bolsa, tá ok? Então eu vou pegar, eu vou ter que passar uma costura aqui na parte de cima, pra na hora que eu virar o bolso poder ficar com o desenho, com o pé pra cima, com o pé direito, tá ok? Então eu vou pegar o meu tecido estampado, onde tá a entretela, posiciono ele dessa forma, vou pegar o meu tecido do forro, vou pegar a parte direita, vou colocar frente com frente aqui, direito com direito, ó, dessa forma, e vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina, somente aqui em cima, tá ok? Vou fazer isso no outro bolso também, e vou fazer isso aqui também, nos bolsinhos laterais, aqui também prestando atenção no sentido do meu desenho, porque a costura tem que ficar na parte de cima do bolso, tá ok? Aqui vou colocar, ó, frente com frente todos eles, e vou passar uma costura de um pé de máquina na parte de cima de todos os bolsos, tá ok? Vou fazer esse procedimento e já volto pra gente seguir, passei uma costura em cima de todos os bolsinhos, tá ok? Aí agora você vai pegar e vai virar pro outro lado, dessa forma aqui, e vamos passar um ferro pra poder assentar essa costura de dentro, tá ok? A gente vai assentar essa costura de dentro pra ficar assim, e vamos passar uma costura, também com a distância de um pé de máquina, aqui embaixo, só pra segurar esse forro, tá ok? Lembrando que é importante primeiro você passar um ferro, como a gente tá usando entre a tela resinada, e mesmo quando você não tiver, é sempre bom passar um ferro pra poder assentar a costura e ficar mais fácil da gente costurar. Aí você vai passar um ferro aqui, ele vai ficar bem assentadinho, você vai passar uma costura aqui só pra assentar, vamos fazer isso nos quatro bolsos, tá ok? Vou fazer esse procedimento e já volto pra gente seguir as costuras nos quatro bolsos. Agora vamos reservar esses dois menores aqui, pra gente fazer depois, vamos fazer agora os maiores. Nos dois maiores aqui, eu dobrei ao meio e passei um ferro pra marcar exatamente o meio dos bolsos, tá ok? Aí agora a gente vai pegar a parte da frente de trás do nosso refil de bolsa. Aqui eu cortei 30 por 20, duas vezes, no nosso tecido que eu escolhi pra fazer a composição, no marrom, você pode estar colocando o tecido que você quiser. Aqui eu quiltei, eu cortei também na manta R2 e cortei também no TNT Gramatura 80, que é pra dar uma estrutura melhor, porque com o tempo a nossa manta R2, ela vai abrindo a trama e vai ficando molenga o nosso trabalho. Então, a função do TNT 80 aqui é deixar uma estrutura pra não deixar abrir essa fibra da nossa manta, tá ok? Então, essa é uma dica pra você estar usando. Então, quanto maior a gramatura você usar do seu TNT, mais firme ele vai ficar, tá ok? Aqui eu estou usando 80, você pode estar usando 100, 150, depende da estrutura que você quer dar pro seu trabalho, tá ok? Então, aqui eu marquei o meio das duas partes e a gente vai centralizar o nosso bolso bem aqui no meio, ó. Essa marcação do meio tem que casar com essa marcação aqui, ó. Você vai colocar bem no meio aqui e nós vamos alfinetar pra segurar. Vai fazer isso dos dois lados, nas duas partes e vamos passar uma costura bem aqui no meio, tá ok? Vou fazer isso aqui no outro também, vou centralizar o bolso aqui nessa parte também e vou passar uma costura aqui, tá ok? Vou fazer esse procedimento nos dois bolsinhos. Ah, então a gente vai fazer assim, ó, vamos passar uma costura aqui no meio, já vamos aproveitar a explicação, vai passar uma costura aqui no meio, depois você vai pegar e vai costurar as laterais. Você vai puxar a lateral porque ela vai ficar maior e a gente vai fazer um efeito nesse bolso, tá ok? Primeiro você vai costurar aqui no meio pra ele poder firmar, depois você vai pegar as duas pontas e vai colocar bem rente aqui no seu, na sua parte da frente, vai passar uma costura aqui, vai fazer a mesma coisa do outro lado e vai passar uma costura aqui pra segurar essas laterais, tá ok? Vou fazer esses procedimentos e já volto pra te mostrar como é que a gente vai fazer a estrutura desse bolso. Passei a costura aqui no meio e passei as costuras nas laterais. Aí vai ficar assim, ó. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar, você vai fazer uma dobra, deixa eu puxar no zoom, pra ficar melhor pra você visualizar. Deixa eu botar o foco. Ó, aí agora você tá vendo essa costura que eu passei aqui? Então, você vai dobrar a pontinha do seu bolso, assim ó. Antes da costura. Tá vendo? Ficou antes da costura aqui, ó. Vai beirando a costura. Aí você, é bom você passar um ferro. Eu gosto de fazer isso com ferro. Mas aqui como tem a entretela, ela ajuda já a trabalhar. Aí aqui do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Ó, vai dobrar. Vamos fazer uma dobradura aqui. E ela, a gente vai beirar aqui essa costura do meio. Aí o bolso vai ficar com esse efeito aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. A dobra, ela fica assim, ó. No meio. Vou botar mais pra baixo aqui, ó. Viu? Você vai fazendo tipo uma sanfona aqui. E vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí você vai passar bem com o ferro pra ele ficar bem assentado. Que é legal trabalhar com o ferro pra ele ficar bem assentadinho. E você vai passar uma costura aqui embaixo. Pra fechar. Deixa eu tirar o zoom. Aí você vai passar uma costura bem aqui embaixo. Aí ele vai ficar com esse resultado aqui, ó. Esse lado aqui eu já passei a costura. Tá fechado. E ele fica assim, ó. Deixa eu colocar o foco aqui que eu acho que tá desfocado. Ó. Aí ele vai ficar um bolso bem bacana. Fica com essa dobrinha aqui. Fica assim, tá? Aí agora só falta passar a costura aqui embaixo desse aqui. E você vai fazer a mesma coisa com os bolsinhos laterais. Os bolsinhos laterais eu peguei. Eu cortei 10 por 20. Tá ok? Duas vezes. Também cortei no tecido marrom esponjado. Na manta R2 e no TNT 80. E quiltei. Tá ok? Aí agora a gente vai pegar os bolsinhos laterais que a gente fez. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez nesse bolsinho da frente. A gente cortou ele um pouquinho maior. Aí você vai pegar. Vai passar uma costura aqui. Vai pegar e vai costurar do outro lado. Também ele vai ficar assim. Levantadinho. Levantadinho. Aí você vai fazer a dobradura. A mesma coisa que a gente fez aqui no canto. Dos dois lados, ó. Beirando bem a costura. Não coloca aqui rente no trabalho. Porque senão depois na hora de costurar vai ficar ruim pra costurar. Tá? Que a nossa intenção é deixar ele solto da costura aqui depois que a gente costurar. Tá? Então você vai colocar beirando a costura. Vai fazer isso dos dois lados aqui nesse bolsinho. Tá ok? Vai fazer essa dobradura e vai fechar aqui embaixo. Tá? Então eu vou fazer esse procedimento e já volto pra te mostrar o resultado. Eu costurei o bolsinho lateral, ó. Como é que ele fica, ó. Tá vendo? Dobradinho. Lembrando que você não vai fazer essa dobradura até aqui na ponta. Tá ok? Você vai fazer a dobradura até a costura. Na hora que a gente for juntar, ele vai ficar pra fora. Essa dobradura. Tá ok? Fica desse jeito. Agora a gente vai reservar esses bolsinhos. E vamos fazer as alças. Aqui eu cortei duas vezes de 7 cm por 30. Tá ok? No tecido estampadinho. Dobrei ao meio. Passei o ferro e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui nos dois. Tá ok? E cortei também um outro pedaço de 7 cm por 10. 7 cm por 10. E dobrei quatro vezes. Assim. Dobro ao meio e passo o ferro. Eu abro. Viro as duas pontas pro meio e passo o ferro novamente. E dobro ao meio e passo o ferro mais uma vez. Tá ok? Essa tirinha aqui vai ser pra gente pendurar um mosquetão ali no nosso refil de bolsa pra estar segurando uma chave. Tá? Então eu vou fazer esses procedimentos. Ah, daí você vai dobrar em quatro aqui e você vai passar uma costura, uma em cada lateral. Tá ok? E aqui você vai passar uma costura de um pé de máquina nas duas alcinhas. Vou fazer esses procedimentos e já volto pra gente seguir. Já passei uma costura em cada ponta e também já costurei a nossa alcinha do mosquetão. Vou reservar essa alcinha do mosquetão pra gente usar mais pra frente. Aí agora essas alcinhas aqui, você vai precisar dessa pinça. Ó, aqui é a pinça de passar elástico. A gente acha bem baratinho. E vamos desvirar a nossa alça, ó. Segura aqui numa das pontas. E é só você empurrando pra dentro. E aí Tchau, tchau. Aí agora, eu vou passar um ferro para poder assentar essas costuras aqui. Ó, passei o ferro nas duas alcinhas, elas ficaram sentadinhas. Aí agora eu vou pegar duas alças de algodão cru de 2,5 cm de largura. Tá ok? Vou passar elas dentro dessa alça de tecido, vou encapar essa alça de algodão cru com a alcinha de tecido. Aqui é só eu segurar com a pinça a ponta da nossa alça e encaixar aqui dentro. Esse encaixa, é meio chatinho na hora de começar. Tchau. 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 Aí, feito isso, você vai passar uma costura nas duas laterais das duas alcinhas, tá ok? Para poder rebater e segurar essa alça aqui dentro do tecido, tá ok? Vou fazer esse procedimento e já volto para a gente seguir. Passei uma costura dos dois lados nas duas alças e já aproveitei que eu estou usando um mosquetão de base de 1,5 cm, tá ok? Aí, eu só peguei aquela nossa tirinha de 10 cm, passei aqui dentro do nosso mosquetão e passei uma costura aqui embaixo, tá ok? Aí, agora a gente vai pegar a nossa parte da frente e a parte de trás do nosso refil de bolsa. Aqui ainda está marcado o nosso meio, que eu deixei marcado. Você vai pegar e vamos marcar 6 cm para cada lado do meio. Aqui está o nosso meio, marquei 6 cm para cá, marquei do meio 6 cm para cá. Vou fazer isso dos dois lados. Fiz a marcação. Aí, agora a gente vai pegar a nossa alça, prestando atenção para não torcer ela. Você vai pegar da marcação que você fez para fora e vai deixar, vai alfinetar. E aqui a mesma coisa. Deixa eu só acertar essa pontinha aqui que ficou a mais. Aí, agora também, dessa pontinha dos 6 cm para fora, você vai posicionar a sua alça, ó, prestando atenção para ela não ficar torcida. E vamos alfinetar. Vai fazer isso dos dois lados, aqui também. Deixa eu cortar esse excesso de alça aqui. E aqui. Feito isso, alfinetado, você vai passar uma costurinha só para segurar essas alças aqui. Passa uma costura aqui, uma aqui, uma costura aqui e outra costura aqui. E você vai pegar esse mosquetão em um dos lados, você vai colocar ele bem do ladinho de uma alça, aqui, e vai passar uma costurinha também. Tá ok? Então, eu vou fazer esses procedimentos e já volto para a gente começar a montagem dos nossos alçinhos. Tá? Vamos reservar um lado. Agora, a gente vai começar a montar o refil de bolsa em si. Você vai pegar as laterais do seu refil de bolsa. Aqui, uma dica, ó, você vai pegar essa bordinha aqui que ficou dobrada, você vai segurar para cá. E vamos passar, colocar um alfinete para a gente não costurar ele junto. Você vai fazer isso aqui também, ó. No bolsinho também. Vai segurar com o alfinete aqui. Virando para o outro lado, para a gente não costurar ele junto, ó. Vai fazer isso aqui do outro lado também e vai fazer aqui desse lado também com o alfinete. Aí, você vai pegar a sua lateral e você vai encontrar com a lateral da frente, ó. Com a parte da frente. Aí, você vai casar aqui, ó. Os bolsinhos têm que ficar na mesma altura. Segura com o alfinete ou com o clipes, o que você tiver. E aqui, mais uma dica. Você vai costurar. Aqui, você vai começar aqui de cima, tá? Na parte de cima, você vai costurar desde cima. E você vai vir costurando. E você vai deixar um centímetro aqui, mais ou menos, aqui embaixo sem costurar. Tá ok? Você vai vir com a sua agulha. Deixa eu trazer mais um zoom aqui para você ver. Você vai trazer a sua agulha até aqui, ó. Tá vendo? Opa, aqui, ó. Vai costurar daqui do início até aqui, até aqui. Deixando um centímetro, mais ou menos, um pouquinho menos de um centímetro. Tá ok? Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai casar aqui, vai costurar desde o início, aqui. E aqui embaixo, você vai deixar, mais ou menos, um centímetrozinho sem costurar. Tá ok? Vai ficar sem costurar aqui embaixo. Vou costurar essas duas laterais e já volto para a gente seguir para a próxima etapa. Três, dois laterais. Aí, agora, a gente vai pegar a parte do fundo, que mede 30 centímetros por 10. Tá ok? Também que eu tei o tecido marrom com a manta R2 e o TNT 80. Tá ok? Aí, agora, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa parte do fundo, vai juntar aqui com essa lateral. Ó, tá vendo por que a gente não costurou aqui no finalzinho? Para poder encaixar um no outro aqui, ó. Ficar bem certinho. Aí, você vai passar uma costura daqui até aqui. Deixando um centímetro também de cada lado. Tá ok? Depois que você costurar aqui, você vai virar para cá. Ó. Você vai virar para esse lado. Também vai juntar as duas pontas. E também vai deixar um centímetro sem costurar em cada ponta. Tá ok? Depois, o mesmo procedimento. É só virar para esse lado de cá. Costurar deixando um centímetro em cada ponta sem costurar. Isso é muito importante. Deixar esse um centímetro em cada ponta. Que é onde a gente vai casar. Aqui, ó. Você vai pegar esse pedacinho aqui que não foi costurado. Você vai casar aqui com ele. Para ele poder ficar com a outra parte. Para ele ficar bem certinho. Tá ok? Por isso, a importância de deixar um centímetro aqui de cada lado. Aqui também você vai costurar. E vai deixar um centímetro em cada ponta. Tá ok? Então, eu vou fazer esse procedimento. E já volto para a gente seguir. Para a próxima etapa. Para o fundo. Aí, agora. A gente vai costurar. Na outra parte do nosso refil de bolsa. Aí, agora. É praticamente a mesma coisa. Você vai encaixar ele aqui, ó. Na lateral. Aqui você vai vir com a costura desde o início. Aqui da ponta. E vai costurar. Até aqui, deixando um centímetro. Tá ok? Deixa eu segurar aqui. Ah, é importante você nivelar os bolsinhos aqui. Para ficar tudo na mesma altura. Ó. Os dois tem que ficar na mesma altura. Aí, você já segura eles aqui. Juntos, ó. Aí, depois que você costurar aqui, você vai passar para o fundo. Fazendo a mesma coisa. Deixando um centímetro em cada ponta. Depois, vai passar para essa lateral. Deixando um centímetro sem costurar aqui no fundo. E aqui, você pode costurar até o final. Tá ok? Vou fazer esse procedimento. E já volto para a gente seguir. Para a próxima etapa. Fechei as laterais. Aí, agora, a gente vai desvirar o nosso refil de bolsa. Aqui, uma dica. Se você estiver usando toda essa manta que eu estou usando. O TNT. E estiver usando a entretela também. Vai ficar um pouco grosso. Aí, é legal você usar a agulha 16 ou a agulha 18 na sua máquina. Tá ok? E se não, você vai ter um pouco de dificuldade para costurar. A gente vai desvirar. Vamos arrumando. Porque ela fica grossa por causa da entretela. A gente vai colocando as pontinhas para fora aqui. Olha só. Vai ficar com essa estrutura aqui, ó. A parte de fora está pronta. Agora, a gente vai fazer o nosso forro. Para estar colocando. Aqui no nosso refil de bolsa. Fica bem bacana. Aí, agora, a gente vai pegar o forro. É o mesmo procedimento que a gente fez para montar a parte de fora. Só que aqui a gente vai trabalhar só com o forro. Aqui eu tenho as duas partes de 30 por 20. Que é a frente e a trás. Tenho as duas laterais de 10 por 20. E o fundo de 30 por 10. Tá ok? A gente vai montar exatamente da mesma forma. Aqui eu vou colocar frente com frente. Uma lateral. Uma parte da frente. E aqui, frente com frente. Vou fazer a mesma coisa. Vou começar a costurar aqui. Desde o início. E aqui no final eu vou deixar um centímetro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá ok? Vou fazer esse procedimento. Já volto para a gente seguir. E deixei um centímetro aqui embaixo. Aí, agora, o mesmo procedimento que a gente fez do lado de fora. Pegar o nosso tecido do fundo. Nosso corte. Você vai colocar aqui. Coloca juntando ponta com ponta aqui. E vai costurar. Deixando um centímetro de cada lado sem costura. Tá ok? Aí vai segurar. Vai estar costurado. Você vai virar para o outro lado. E vai fazer a mesma coisa. Costurar. E deixar um centímetro sem costurar em cada ponta. E aqui. Aí depois vai virar para cá. E a mesma coisa. Deixando um centímetro em cada ponta. Tá ok? Vou fazer esse procedimento. E já volto para a gente seguir para a próxima metade. O fundo. Aí, agora. A gente vai pegar o outro lado. Você vai fazer a mesma coisa. Que a gente fez na parte de fora. Então, vamos nivelar aqui. Deixar um centímetro. Começar aqui do início. Na ponta. E aqui deixar um centímetro. Aqui no fundo. Desse lado. Você também vai deixar. Um centímetro de cada lado. Só que você vai deixar uma abertura de mais ou menos uns 10 centímetros aqui sem costurar. Para a gente poder desvirar o nosso refil de bolsa. Tá ok? E depois. Vamos virar para esse lado. E costurar deixando um centímetro aqui embaixo também. Vou fazer esse procedimento. E já volto para a gente seguir para a próxima metade. Aqui eu deixei um espaço de uns 10 centímetros mais ou menos. Para a gente poder desvirar o nosso refil de bolsa. Deixa eu só colocar o foco aqui que ele está fora de foco. Não esquecendo que na hora que você for deixar essa abertura. Faz um retrocesso aqui nessas pontas. Para na hora que a gente desvirar o ponto não desmanchar. Tá ok? Aí agora você vai pegar a parte de fora. Vai pegar o nosso forro com o lado direito que está virado para dentro. Ó, as costuras estão viradas para fora. Você vai vestir o seu refil de bolsa com o forro. Deixa eu abrir um pouquinho mais o ângulo aqui. A gente vai encaixar a parte de fora no forro aqui, ó. Aí você vai prestar atenção. Então, nos cantinhos aqui, ó. Você vai ter que casar os cantinhos primeiro. Aí você vai segurando com o clips. Ou com o alfinete, o que você tiver, tá ok? O clips aqui, eu gosto de trabalhar com clips quando é um trabalho que está mais grosso. Que fica melhor para segurar. Aí agora, nos outros cantinhos, a gente vai costurar aqui. Vamos segurar aqui. Depois que segurar todo o forro, você vai passar uma costura com o pé de máquina toda a volta. Para segurar esse forro aqui no nosso refil de bolsa. Tá ok? Vou fazer esse procedimento e já volto para a gente seguir o recheio aqui em cima. Aí agora a gente vem por essa abertura que a gente deixou aqui. Você vai desvirar com cuidado o refil de bolsa. Olha só, você desvirou. Aí agora, aqui embaixo, você vai passar um ponto invisível com a mão. Ou vai na máquina mesmo para fechar o fundo. Aí você coloca o seu forro para dentro. Vamos passar um ferro para poder bater essa costura aqui. E passar uma costurinha para rebater toda a volta da boca aqui do refil de bolsa. Tá ok? Pode passar uma costurinha aqui com o pé de máquina em toda a volta. Vou fazer esse procedimento e já volto para a gente seguir para a próxima etapa. E já volto para te mostrar a peça concluída. Porque depois desse passo terminado, nosso refil de bolsa. Ele não precisa nem de zíper, nem de botão, nem nada. Porque como é um refil de bolsa que ele vai dentro da bolsa. A gente está colocando tudo, carteira, celular, que a gente vai colocando tudo aqui dentro. E coloca na bolsa. E para quando a gente for trocar de bolsa, tira isso aqui com todos os pertences e coloca na outra bolsa. Então, eu não vejo necessidade de estar colocando um zíper aqui nessa boca ou um botão. Mas você fica à vontade para fazer da forma que você achar melhor. Tá ok? Assim ele já está finalizado. Fica com seis bolsinhos aqui do lado de fora para estar organizando as coisas dentro da bolsa. Ok? Fica bem estruturado. Bem bacana. Espero que você tenha gostado. E que você faça... E aí, gostou da aula? Espero que você tenha gostado e que você consiga fazer o seu organizador de bolsa. E faça vários organizadores de bolsa. Porque é uma peça super bacana. É simples de fazer, não é muito complicado. É uma peça que você consegue fazer até rápido. Num dia você consegue fazer umas três, quatro, até cinco peças depois que você pega a prática. E é uma peça super bacana para você estar vendendo em bazar, em feira. Porque é uma peça que a gente consegue fazer um preço bem bacana para estar vendendo em feira. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso entre as suas clientes. Então, se você gostou dessa aula, se foi válida para você, curta e compartilha com as suas amigas. Que é muito importante para mim e para a Círculo que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Que essa aula tenha sido útil para você. E até a próxima. Tchau!